A sua vez chute, não é que eu chute, eu deixo mais Eu tô ficando sempre, eu tô ficando bem Abre o número 107.5, vai, toca para a FM Tem pisado e mexe, tem os bebês Nós já voltamos juntos, nos contatos já é Mas a gente pega, jogando pressa Calindo, velorindo, tá show, papai Jogando a bolsa, jogando o dia Bate na palma do papel, deixa eu usar o livro Na TCA, meu Deus, respeita a perdação Jogando E eu tô bem reconhecido E no início do ano de fevereiro E no papel, eu não sei se tira, eu não vejo E aí E aí E aí E aí E aí